Dia seguinte, chegamos em casa E eu vou lá na Bia Rapidinho, tem que tirar o gel do meu pé Né, Jun? E o Jun vai fazer lição Enquanto isso, não é mesmo, não é mesmo Então vamos lá Vai ficar feliz, porque todo mundo vai pegar Vai lá pegar a irmãzinha Vai, Nietzsche, pega, pega Ela ficou toda feliz que o Nietzsche Vinha pegar ela Ficou feliz, Vi? Ela vai vir te buscar agora, tá? Pra mamãe ficar de folga Pode ser? Ai, tô com medo, tô com medo Gente Hoje é sexta-feira E a Bruna e a Ciane Quiseram fazer uma festinha pra Vivi Quiseram, né? Dar um beijo na Vitória E aí, as crianças vinham Rafa E o Marcelinho E eles estão aqui Oi Oi Peraí aqui Oi Tudo bem? Ó, o meu geivo Vocês já conhecem a Bruna? Eu vou deixar o link aqui embaixo Pode, põe É de sorvete É de sorvete É assim também Vocês já conhecem Oi Tem o meu filho E a dona de casa do Japão, né? Quem é a dona de casa do Japão? É esse daqui Esse daqui? Olha, nem na minha cara É de sorvete É de sorvete Olha o bolinho da Vivi Esse daqui é de sorvete 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 A melinha chegou Você gostou? Eu já ganhei seis bolos Eu já ganhei seis bolos Ai, eu tô bugada Minha cabeça Tô bugada? Você tá bugada, Ortega? Agora eu tô mais bugada Eu morri Eu morri por causa Agora eu morri por causa E eu tava com a cabeça Do outro lado da cabeça Meu Deus Senta direitinho, filha E a Rafa tá cozinhando Muito bem, Rafa Senta direitinho, filha Senta direitinho, filha A Rafa, aí A deitadura da Vitória Não, eu tô gravando só com vocês Parabéns É que você canta parabéns Eu tô gravando só com vocês Eu tô gravando só com vocês Vou fazer horrível, então Vai, vamos cantar parabéns para a Vivizinha Vamos Salve Vai que tá chegando Tá chegando a Vela Meu Deus Tá chegando a Vela E a Vela não empia não Porque ela Ai, viu Por quê? Porque a galera não empia Ah, tem que ser profissional Tem que ser profissional Ó, vou cantar parabéns Vai, vai Tá chegando os fãs da Vivizinha Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra Vivizinha é nada Tudo E como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá V 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 O que será que a Vivi vai casar? É com Marcelinho! Não, 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 não! É com Marcelinho! Tira da Marcelinho! É com Marcelinho! É com Marcelinho! É com Marcelinho! É com Marcelinho! Vai casar! Vai casar com você? Não! Que mentirosa! Nossa, que coisa, né? A gente tem que remontar! Não, Marcelinho quer casar não! A gente tem que remontar! Que mentirosa! Mas ainda não Marcelinho, é filada! Diz que o Marcelinho vai casar com a Vivi! Tem um cara aqui falando isso! Andi não sei o que! Ele tá começando! Viu? Isso! BMW! Aí você gosta de nadar! Olha lá! Hoje em dia ele tá assim! Essas duas aqui só prontas! A cunhada ali, a cunhada ali! Olha lá! Pra quem é o meu primeiro pedaço? Pra quem é o meu primeiro pedaço? Pedaço! Pedaço! Quem é pra quem é o meu primeiro pedaço? Tomara que seja com o Marcelinho o primeiro pedaço! Será que é com o Marcelinho o primeiro pedaço? Será que é com o Marcelinho o doido? Sim! Vai filha! A cunhada ali, a cunhada ali! Olha! Olha! Cadê o tixo? É quem é o primeiro pedaço? Quem é? Pra quem é? Pra mãe ou pra sogra ou pro ministro! Ela come e fala pra mim! Vai! Quem é o primeiro pedaço? Ah! Tia Pão! Meu primeiro pedaço e o segundo primeiro pedaço, e o segundo primeiro pedaço, para de lamber Ele tá esperando, peraí, pedaço pra quem? Dá pra Marcelinho, toma Marcelinho, a Rafa, coitada, vocês zoaram moleque tadinho Oi pessoal, hoje a Ciane deu um presente pra mim Oi pessoal, tudo bem com vocês? A Ciane passou aqui em casa, agora de pouquinho, e a gente tava assistindo um vídeo aqui na Netflix Aí ela falou, vou passar aí pra deixar um presentinho que eu tinha comprado, e ela não entregou, né? Ai que frio E aí, e aí gente, vamos abrir o presentinho que a tia Ciane trouxe com tanto carinho Távamos assistindo Shrek 2 Olha o presente do Dion, adiantado já, uma bola de futebol da Dida Já tem 6 bolas Uau, mas você ama bola né Dion? Falou muito obrigada Obrigada, muito obrigada Vai, 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 vai Uhau, marro com o céu, filha Era essa que você queria? Humm Você gostou? Olha, vem um anelzinho pra você colocar também. Que legal! É a Rapunzel, é, por isso que... Ó, suco! Você amou, né? Vamos abrir, peraí que eu vou te ajudar. Olha, vem um anel aqui. Olha, vamos ver se serve? Vamos ver, vamos ver? Ué, ué, ué! Ai, que coisa mais fofa! Deixa eu ver, mostra aqui pro pessoal. Ai, que fofo, filha! O que foi, filho? Machucou? Cuidado, vamos pegar a tesourinha pra abrir, tá bom? Olha, gente, olha que linda! Nossa, que linda! Eu amei! Olha! Muito perfeita, né, filha? E essa bola aí, amanhã vamos estrear ela, hein, garotão? Ai, que fofa, filha! Ele tá falando que é lindona essa bola, né? Tenho roupas para dobrar que tá aqui. E a amiga tá aqui, ó. Me ajudando em casa. Essa sim colabora pra vida aqui da pessoa. Né, amiga? Diga olá, pessoal! É, eu coloquei aqui, ó, tudo pra cima, enquanto ela tá fazendo a limpeza aqui pra mim. Ela é muito boazinha, simpática. Me ajuda nessas horas, assim, que eu tô mais atarifada que eu tenho, né? Em vez de perder tempo ali, tudo com a aspiradora, ela dá um tapinha, assim, por cima pra mim. E depois eu faço o acabamento. Também eu vou mostrar pra vocês hoje, eu vou tentar fazer tudo isso. Porque eu preciso fazer, gente. Eu já tô assim, sabe, só procrastinando aqui com essas coisas. E eu preciso montar o álbum da Vitória de presente pra professora. Todas as mães lá da escolinha da Vitória me receberam duas folhas de álbum, que a gente vai ter que rolar fotinhos, escrever alguma coisa, sabe? Pra, pras professoras, são duas professoras da Sala da Vitória. Então, cada folha dessa é pra uma professora. E colar fotinhos. Aí também, cada folha dessa é pra professora, né? E aí a gente vai, vai tentar... Quer dizer, eu, né? Vou tentar fazer alguma coisinha aqui pra Vivi. E poder entregar, colar fotinho dela também aqui nesses quadradinhos onde que tá o ônibus, né? Então, assim, eu tenho bastante coisinhas pra fazer, porém, são bem detalhinhas. Tem muitos detalhinhos. Eu vou ter que imprimir algumas coisinhas também na minha impressora, tirar algumas fotinhos do celular. E vocês vão acompanhar tudo isso daí, então. Prometo pra vocês que eu não vou abandonar hoje essa câmera. Vou me dedicar pra poder gravar tudo isso daqui, tá bom? E agora, então, vamos continuar. Então, eu já deixei tudo aqui, ó. Tudo que eu tenho que resolver hoje, né? Tá tudo aqui. Ó, tem que preencher também esses documentos. Contas para pagar. Olha aí, olha aí, olha aí. Contas para pagar, 26 mil. Com mais quanto? Isso aqui é tudo da escola do John. Então, gente, né? Vamos pelo... Ó, 3900. Então, daqui, ó. Então, isso daqui, ó. Já são continhas para poder pagar também. Já veio. Então, eu tenho que acertar a escola. Tenho que ver várias coisas. E vamos acompanhar, então? Vamos. Um passo de cada vez, a gente fala. Calma, que a gente vai conseguir. Vamos chegar. Então, vamos lá. Vamos que a gente fala. Esquece. Esquece o problema. Um passo de cada vez. E vamos. Vamos que vamos. Amiga mandando mensagens. Vamos lá ver o que a amiga quer. Acabei de buscar... Papel não voa. Papel não voa. Ai, pronto. Acabei de buscar a Vitória. Na escola. Ela está aqui. Chegamos. Oi, pessoal. Oi. O John John também chegou. E na hora que ele chegou, gente, aí eu olhei. Nossa, tive que sair muito rápida, porque eu levei a câmera, porque eu venho aqui esquecendo. Eu fui fazer umas entrevistas, fui procurar alguns serviços aqui por perto de casa também. Oi. Acabei de editar o vídeo, que eu vou postar daqui a pouco pra vocês. Conta pra pagar, né? Não, não, mas eu comi um pãozinho. Mas eu comi um pãozinho. É sempre assim, ó. A Vitória chega em casa morrendo de fome, né, filha? Hã? E aí? Fala pro pessoal o que você fez hoje, tá? Segura aqui a câmera. Fala o que você fez hoje. Senta aqui e conta. Me coloca aqui. Vai. Conta aí pro pessoal enquanto você come um pãozinho. até a janta sair, tá bom? Aqui. Vai falando, pessoal. O pão comendo na boca? Vai conversando. Eles são nossos amigos. Precisa ter vergonha deles. Eu já fiz um outro braço. E o que faz? Eu brinquei lá fora e... Fala o pessoal. Eu brinquei lá fora e aí... Eu também. Você ajudou a distribuir, não foi? Foi. Foi ajudar. É. E... E a gente... Eu jantei. Foi. Que bom, né? Tô comendo. Tô comendo. Peguei uma mistura de produto brasileiro. Né, Vi? Porque eu fiquei fazendo um monte de coisinhas aqui pra não ficar muito tarde pras crianças. Pelo menos a mistura a mistura já tá pronta. Tem arroz aqui. E aí eu vou dar pra ir. E vou ligar esse estorro eu ligo aqui no corredor. Quem tá a casa inteira. Vou pôr os meus poisinhas por as crianças. Colocar as crianças agora pra tomar um banho. Tirar essa nhaca de escola. Aí dá jantinha. E eu estou querendo preparar um bolo também. E aí eu vou terminar de fazer ainda aquela parte que eu falei pra vocês. fechando a janelinha aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou montar aquele alvinho lá pra professora? Então, eu vou montar com vocês, tá? Então, eu deixo sempre aberto aqui pra poder esquentar também pras crianças. Parte do furô. E é isso, pessoal. Né? Come esse pãozinho, descansa um pouquinho e toma banho, tá? E, gente, eu já tô montando e esqueci de gravar pra vocês. Mas, olha. Né, Vi? A gente tá montando tão concentrado. E eu tô assistindo aqui os quatro amigos. E, tipo, a Vivi desenhou. Olha que fofo que ficou. Aí, agora eu tô decorando. É, a Vivi pintou. Olha que fofinho. Pode. Agora eu tô terminando de decorar aqui. Ai, gente, fala sério. Eu esqueci, cara. Eu tô tão concentrada. E, tipo, eu tô assistindo aqui junto a Vivi aqui. Tá tão gostosinho, né, filha? que eu esqueci. Ai, no final eu vou mostrar pra vocês então como que ficou. Como pode? Como pode? A mamãe esqueceu de gravar a Vitória. Não podemos. Gente, hoje já é outro dia. Ai, detalhe. Hoje já é outro dia. Fui pra academia. Peguei as crianças. Fiz a janta. Fui lá comprar os adesivos. As fitas. Sabe? E, tipo... Gente, eu tô tão passada, assim, tipo, tem que fazer uma coisa atrás da outra. Tão correndo que eu acabei esquecendo de pegar a câmera. Tá demais, né? Eu tô demais. Não, tá, gente. Eu sei. Podem me bater. Eu aceito. Mas vamos aqui acompanhar, então. Os últimos... Nossa, a pessoa faz debaixo da coberta porque, detalhe, hoje está menos... Menos 5 graus lá fora, né, Vivi? Tá muito frio. Então, eu vou continuar aqui assistindo. A gente já tinha justo no começo do show a gente conheceu Vai lá passar a câmera na mão, né? Fazer essa amizade gostosa aí pra gente ter essa intimidade boa. Pra gente ter essa doce branca, tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou imprimir aqui, só que vamos conectar aqui, deixa eu ver, ok, a maquininha está ligada, e vamos imprimir. Ok, mais uma. Ok, vamos lá. Pronto, acabei de montar aqui, ufa. Aqui está falando como que eu cresci, então eu coloquei uma fotinha dela quando ela era bem bebezinha, ai, estou batendo reflexo, e depois agora, atual, né, ela grandinha já, comemorando seis aninhos dela, aqui está falando o que ela gosta de brincar, o que ela quer, quando ela cresceu, o que ela quer ser, né, eu coloquei uma fotinha dela, tipo, meio que pensando, aqui ela está perguntando qual é o prato que ela mais gosta de comer, né, na verdade é na escolinha, mas aí eu tirei uma foto de uns pratos que a gente faz sempre aqui no canal de Bentô, e aqui é, a gente escreve, a mãe, né, escreve uma mensagem para a professora. Então, como são duas professoras na sala da Vitória, eu fiz dois papeizinhos desse, a C, também me ajudou bastante a elaborar, escrever aqui para mim, obrigada, C. E aqui é a do álbum, né, então, como são duas professoras também, aí a gente fez dois, tentei fazer, assim, o mais parecido possível, porém, né, eu já usei algumas fotinhos que eu tinha aqui em casa, e aí eu, depois eu imprimi, como eu mostrei para vocês, algumas outras, eu acho que ficou bem bonitinha, né. Aí, aqui, a Vitória escreveu, essa é a minha família, ele colocou os três irmãos, né, e aqui para outra professora também, aqui ela escreveu o nominho dela, escreveu um desenho para a professora, e aqui são as fotinhos dela. Um, dois, três irmãos.